Muito boa tarde pra você que está com a gente, nós estamos começando agora o quadro da sua casa. A edição de hoje é em Francisco Beltrão. Nossa história tem muita música envolvida, muita cultura, afinal de contas, estamos num dia especial que marca o início de mais uma edição da ExpoBel, esta que é a trigésima primeira edição. A história beltronense de hoje é do seu querosene. Muita gente conhece só por esse nome que é seu apelido, mas o apelido tem mais a ver com o seu sobrenome que a gente vai contar daqui a pouquinho. Seu nome de fato é Brás, nascido em São Brás. E a gente conta daqui a pouquinho mais a sua história aqui no quadro da sua casa, direto de Francisco Beltrão, que está começando agora com imagens de Lademar Machado. Estamos no ar. E nós estamos começando agora, efetivamente, o quadro da sua casa neste sábado, dia 9, aliás, um dia bem importante. Francisco Beltrão, inclusive, começa hoje oficialmente a sua trigésima primeira ExpoBel, onde estamos hoje transmitindo a nossa programação ao vivo, além do TV Total, que você acabou de acompanhar, mas também o repórter Cidadão, que vem junto e vem para contar histórias, porque você sabe que sábado é dia de histórias. Hoje nós vamos contar a história do seu Brás, a quem a gente agradece por nos receber aqui na sua casa, seu Brás. Que, aliás, eu começo conversando com o senhor sobre o seu nome e sobrenome, que tem muita coisa legal aí, botindo tudo isso, seu Brás. Obrigado por receber a gente. Por não, o prazer é meu. O meu nome certo é Brás Delso Clusene. Então, minha mãe me deu o nome de Brás porque nasceria de São Brás. E me chamam de Querozene, o apelido que me deram, porque Clusene e Querozene estão parecidos. E por isso me deram esse apelido com Querozene. E o senhor acostumou, chama o senhor de Querozene? Alguns que acham bem, eu não acho. O senhor é beltrônense de nascer aqui, natural? Eu moro aqui em Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. Eu vim de lá com três anos para Eristim. Morei um ano em Eristim. E daí que vim para Paraná. Aí, morou a vida inteira aqui onde o senhor mora hoje? Não, morei no interior. Eu fui sempre colono, né? Hoje estou aposentado, mas eu adoro a colônia. Eu dependo do agricultor. A classe muito sofrida. E sempre foi agricultor, né? Então, naquele tempo eu vim morar no interior. Vim aqui na cidade e depois, ano 2000, que eu vim morar aqui. Que comunidade o senhor morava? Rio Guarapuá. Rio Guarapuá. É. Isso aí. Aí, vim para a cidade. É, daí em 2000 que eu vim para a cidade. Daí que eu casei a segunda vez. Porque agora sou jovem, mas o tempo era separado só. E eu tenho, com a primeira esposa, cinco filhos. E com a segunda tem esse aí, esse aí que vale por quatro. Primeiro porque é grande, tu viu, né? Então, eu tenho só esse, mas é grande. Depois nós vamos mostrar ele. Tá bom, ele é um baita carteira. É, porque é talentoso. Então. O senhor sempre gostou da música? Ah, sempre gostei. Desde os 18, 7, 18 anos, tocava com uma amiga que tinha lá. Era um tenor de luz, o Darcy de luz, o João, eram três irmãos. E o povo incrível, parece que estão todos falecidos. Ele é mais dois, mas não lutei ruim e mais velho. O senhor está com quantos anos hoje? 85. 85. Sou de 1939. E agora, aposentado? Está conseguindo aproveitar bem isso? É, estou, 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 estou vendo bem. Tinha uma esposa muito querida, muito, me trata muito bem. Com esse filhote que eu tenho agora. Estou vivendo bem. Daí não falta nada. Porque a gente precisa, tem. Eu tenho caro, mas nem estou mais do que me dirigir. Estou querendo vender, mas o filho me leva para tudo, até lá. E está bom, igual. Que coisa boa. O senhor falou, então, inclusive, do João. E a gente vai trazer ele agora. Muita gente, quando botar o olho agora na tela, vai lembrar e vai conhecer o João, porque o seu talento já ecoa todo o sudoeste do Paraná há muitos anos. E ganhou já o sul do Brasil há algum tempo. E é filho do seu querosene, mais popularmente conhecido, que a gente vai trazer a partir de agora, então, aqui no Repórter Estadão, no quadro, na sua casa. Como disse, o seu querosene, como o mais conhecido por todo mundo, citou o João, que é gaiteiro, é violeiro, toca violão, canta. Faz de tudo e um pouco, João. Tudo bem? Obrigado por receber a gente aqui. Tudo bem, o prazer é todo meu, Jonas, receber você e sua equipe aí, o pessoal da TV Sudoeste. É isso aí, o pai está comentando um pouquinho da trajetória dele, que é muita coisa, muita história. Na verdade, ele não lembra de... só lembra de 10%, mais ou menos, na hora de falar, sempre esquece de alguma coisa. Mas eu agradeço por vocês darem essa importância para ele, né, que eu acho que é mais do que merecido. E, realmente, nós estamos aí sempre na trajetória musical, né, e muita influência do meu próprio pai, quase 100%. O incentivo principal, quem fez hoje eu estar na música da forma que eu estou, foi ele. Então, para mim, é um prazer participar do programa de vocês e ainda mais participar, né, com o meu pai, que é o meu maior ídolo, né, que eu costumo dizer, né. E você tem um talento, é claro que tudo isso vem do incentivo do seu pai, mas você ainda conseguiu se especializar nisso, né. Já que o seu pai é um pouquinho diferente, ele aprendeu por ele mesmo. É, exatamente. O pai é um músico por instinto, como a gente diz, né, o pai, né, na época dele era uma época muito remota, pouco recurso, então ele aprendeu do jeito que ele podia, né. Toca o violão dele até hoje e me acompanha, faz muito sucesso nas redes sociais, inclusive, né, eu faço o meu trabalho, minha carreira, mas sempre procuro pôr o pai um pouco. E sempre quando ele vem comigo ali para os vídeos é sucesso na certa, né. Nós temos vídeos aí com mais de um milhão de visualizações, eu e o pai, com vídeos com 500 mil, 700 mil, porque o pessoal gosta muito de ver ele tocar e cantar e se expressar dessa forma espontânea que ele se expressa, né. Então tem muitos fãs também do pai aí por aí e eu faço questão de ressaltar essa importância que ele tem. Apesar de ele ser um músico limitado, sempre na limitação dele, ele fez muita coisa. A gente fazia muito show, toca muito baile. Meu primeiro baile com 11 anos, foi só eu e o pai de Gaeta e o violão, né. E aí, Ampere, no CTG Gildo de Freitas, meu primeiro baile com 11 anos de idade e eu e o pai e mais um amigo nosso no pandeiro. Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha, nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos. Nós chegamos no tal campo, cada um seguiu pra um lado, Ferreirinha foi no potro, redomão muito cismado. Já era de tardezinha e eu já estava bem cansado, não avistava o ferreirinha, nem o tal foi a limar. Naquilo avistei um potro que vinha, vindo assustado, sem arreio e sem ninguém, fui meu que tinha sedado. Encontrei o ferreirinha numa restinga deitado, tinha caído do ponto e andou pro campo arrastado. Quando avistei o ferreirinha, meu coração se desfez, eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez. Chamava ele por nome, chamei duas ou três vezes, percebi que estava morto pela sua palidez. Pra deixar meu companheiro uma coisa que eu não fazia, deixar naquele deserto alguma onça comia. Trabalhei só eu e ele, Deus em nossa companhia, vinha muitos pensamentos, só um é que resolvia. Pra levar meu companheiro um beijão, veja quanto eu padeci, amarei ele pro peito e no mar pre suspendi. Cheguei meu cavalo embaixo e na garupa desci e com o cabo do cabreço eu amarei ele pro peito. Saí pra aquelas estradas tão triste e tão amolado, era um frio de mês de julho, seu corpo estava gelado. Já era uma meia noite e quando cheguei no povado, deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado. A morte desse rapaz mais do que eu ninguém sentiu, deixei de lidar com o gado, minha inclinação sumiu. Quando eu lembro essa passagem franqueza, a vida repiu, parece que a friagem das costas ainda não saiu. Fala Zé, fala Vassil. Coisa boa. Fiz inteira, fiz inteira pra aproveitar. Que coisa linda, hein? Eu cheguei até a trocar de lugar aqui porque a música boa começou no quadro na sua casa, mas é tradição e tradição não se quebra. A gente traz sempre no programa um conselho. E aproveitar que a gente tá com o seu querosene, com tanta história de vida, seu querosene, que conselho que o senhor traz pra nossa audiência, com tanta experiência que o senhor tem, imagino que tem algo bom aí pra gente levar pra vida, seu querosene. Isso aí, olha, o que eu acho mais importante é todo mundo ser honesto, fazer as coisas certas, não alugrar ninguém, quando digitar o que não quer pra si não fazer pros outros. É a coisa mais boa que tem, né? E mais, assim, eu gosto da música e a música é alegria e quem puder aprender e tocar, eu aconselho que pegue um instrumento pra tocar. Que beleza, é um excelente conselho. E é com quem sabe tocar que a gente encerra essa edição do quadro na sua casa. Mas dessa vez eu volto do estúdio ao vivo daqui a pouquinho. Mas pra encerrar, João, eu, enquanto apreciador da boa música, gostaria que encerrasse com uma gaita. Dá pra sair uma agora? Dá pra sair. Vamos fazer um sucesso lá do YouTube do Gaitinho do Paraná, que é o Beija-Flor das Penavelas, uma música muito antiga, que o pai canta desde sempre. E tá com muito sucesso lá. Vamos lá, né? Beija-Flor das Penavelas E vejo os cravos no jardim Só no meio da rosa branca Essa é beijada por mim Estas flores quem plantou É do lado do meu coração Um dia essa mesma rosa Enfeitava o seu caixão Um pouquinho de rosa branca Da igreja recebi Trocamos as alianças Nesse dia eu me cansei Mas não vou passar do tempo Veja o que eu desejo ver Levou ela pra bem longe Na solida eu fiquei E aí E aí E aí Yes E aí E aí Tchau, tchau.